Jonathan Corrêa, seja bem-vindo, querido! Muito obrigado, meu querido! Você já tá lá na frente na Páscoa, né? Você viu? Eu tô vendo nas suas redes sociais. Sempre um passo à frente, não é? Isso é que é legal. Porque, né, nós temos aí um pouco mais de 40 dias pra Páscoa e a produção, principalmente pra quem trabalha nesse segmento, tem que ser antecipada, né? Com certeza. O ano passado, o Natal, a gente começou em agosto. Tá vendo? Pra dar tempo, né? Esse ano, janeirão, já estamos envolvidos aí, já viemos envolvidos com a Páscoa, porque já precisa, já tem que estar com as peças prontas, porque daqui a pouco você vai no mercado, já vai até os ovos de Páscoa. Você vai falar, nossa, já é Páscoa! Parece que ontem tinha uns panetones, hoje já temos. Pois é, e tudo vai assim, né? Muito rápido, muito rápido. Então a gente tem que se organizar pra não perder essas oportunidades. Isso. Você volta pra fazer um coelhinho desse, hein? Faço questão. Olha lá, ó, porque tá bonito. Faço questão. Tá diferente os coelhinhos, a gente tá mostrando aí, vai mostrar aí pra vocês. Inclusive, hoje, lá no meu canal do YouTube, tem uma aula especial do coelhinho. Ah, é? É, o pessoal de casa aí, depois fica ligadinho nas minhas redes sociais. Boa! Porque é a oportunidade, é uma das melhores épocas do ano pra você fazer dinheiro. Você sabe que já me falaram isso? Com certeza é. Um pouco tempo recebia umas... Natal e Páscoa, é o top, é o top. Então, gente, vamos aproveitar, vamos aproveitar. Olha que graça esse também, que lindeza, que lindeza. Hoje, às 20 horas, no meu canal do YouTube. Super diferente, parabéns, viu? Parabéns, esse. Muito obrigado. Bom, na nossa aula de hoje, o Jonathan vai ensinar uma coroa de flores em feltro, que é pra colocar numa tiara, num acessório. Eu quis fazer justamente uma ideia fácil, que todo mundo consiga fazer. E sabe aqueles pedacinhos de feltro que muitas vezes... Aquelas sobras. Você vai falar, ah, não vou usar pra nada, vai jogar fora. Não joga fora não, vamos transformar isso daqui, não é? Exato, exato. Então, é uma ideia bem prática mesmo. Vamos fazer? Bora fazer. Bora lá? É com você. Então, primeira coisa que nós vamos precisar, uma tiarinha simples, fácil, qualquer lojinha de... Até lojinhas de R$ 1,99, né? Você encontra por aí. É um fácil, baratinho. Essa aí já vem revestida. Já vem revestida, tá? Poderia revestir e usa a criatividade, tá certo? Essa minha já vem prontinha. Cola quente, tesoura e pedacinhos de feltro. Só isso? Só isso. E aí, criatividade, mão na massa. Pra fazer várias flores. E vamos brincar, é isso mesmo. Vamos começar aqui fazendo um cravo. Tá. Mas peraí, você vai usar todo esse feltro? Não. Eu vou cortar ele aqui. Mas o legal é mostrar que é retalho mesmo, né? É um pedaço, ó, mais ou menos um palmo de feltro ali, tá vendo? Que sobra, tá. Eu vou cortar como se fosse aqui, ó, um grande retângulo, né? Uma tira, na verdade, tá? Aqui ela tem mais ou menos uns 4 centímetros por uns 20, certo? Olha. E aí, a gente consegue criar vários modelinhos de flores usando ela. Certo. Primeiro modelinho, então, é algo parecido com um cravo. Tá. Vem aqui com a minha cola. Algo parecido com um cravo é boa. Isso. Fácil. Vem aqui, ó. É, porque daí depende muito de como que você vai fazer o corte, né? Certo. Aí ela vai dando diferença ali no resultado. Tá. Ó, fiz assim. Aí agora, esse detalhezinho é legal, ó. Eu venho com a minha tesoura e vou cortando na transversal, ó. Vou cortando como se fosse mini triângulos assim, olha. Tá pegando lá? Tá, né? Super. Venho, ó. Ó o detalhe. Bem à vontade, né? Isso. E o legal disso mesmo é ser livre. Porque aí você consegue brincar com as criações mesmo. Na mão livre mesmo. Até quando me perguntaram, e molde? Não precisa. Aqui a gente vai fazendo mesmo. Isso é que é legal. Na mão. Isso que é legal. Pra fazer hoje mesmo. Isso. Rápido. Muito rápido, ó. O pessoal que vai pro bloquinho aí, ó. É isso. Dá tempo. Faço isso aqui agora, olha. Tá. Passo cola e vou enrolando. Vem enrolando. Olha, sua cola não tem fio. Você viu? Ela não tem fio. A verdade é assim. Eu volto ela agora e ela continua esquentando. Aí eu tiro. Ah, tá. Tiro e usei. Olha, que modernidade. Legal, né? A gente vai... Não conhecia, não. Vai aprendendo a parar de sofrer, né? Com fio, né? É. Porque cola quente é bravo, né? Até a gente se adaptar. Ó, vou enrolando. Tá vendo? Já tá virando... Já tá formando. Já virando um cravinho já, olha. Aí você pode fazer maior, pode fazer menor. O que vai definir é o tamanho que você corta a tira, né? Olha. E aí já vai... Já vamos dando... Dando formato. Já vai aparecendo alguém, né? Muito legal. Já fiz um cravinho, olha lá. Ó. Nossa, é lindo. Aqui. Segura aí. Segura aí. Tem que ficar meu cano. Olha lá, ó. Ó um cravinho. Olha que beleza. Facinho, né? Super fácil. Aí, que beleza. Muito bem. Ó, feito aqui. Vamos fazer uma outra agora. Outra flor. Vamos fazer um botãozinho de rosa. Tá. Facinho. Cortei uma tirinha também, tem mais ou menos dois centímetros por vinte. E aí, a gente faz assim, olha. Olha, eu vou começar como se fossem umas pétalazinhas, um pouquinho maiores, olha. O pessoal sempre me pergunta, pro feltro eu preciso de alguma tesoura específica? A minha... Eu te falo, a minha tesoura que corta feltro, corta tijolo, corta arame, corta tudo. Eu não sou aquele que fica, ah, porque eu preciso de uma tesoura pro papel. Tem gente que gosta, né? Tem, tem. E eu não dou conta. Mas isso é coisa minha, né? E a melhor tesoura é aquela que corta. Então usa a mesma tesoura. É. A mesma tesoura. Qual que é a melhor tesoura? Eu me pergunto. Professor, qual que é a melhor tesoura? É aquela que corta. Não é? Boa. Pronto. É a que você tem. Qualquer coisa vai lá no tiozinho que amola alicate, amola a sua tesoura e boa. Já tem uma nova. Ó, cortei algo assim. Você viu que eu comecei maior e fui diminuindo? Aham. Tá? Agora eu vou passar cola aqui nesse menor, no comecinho, olha. Passo cola no comecinho. E vou enrolando. E aí eu já vou ter como se fosse um botãozinho de rosa, né? Olha. E vem enrolando, vem enrolando. Não precisa pressa. Lembra de respirar. Um copo d'água de meia e meia hora pra não perder o costume. Né? Pra se hidratar. Você viu que eu tô quase sem voz? Então. Pois é. Você teve dando muitos cursos aí, né? Eu dei uma aula presencial pra 120 mulheres. 120? Beijo pras alunas. De onde? São Bernardo do Campo. É, que legal. E foi sensacional. Que legal, Jonathan. E faz tempo que eu não dava aula presencial, tá? Quatro anos. É mesmo? A pandemia entrou. Eu sempre trabalhei presencial, né? Certo. Mas aí eu tive que me virar, porque eu não poderia mais aglomerar pessoas, né? Aí foi onde eu fui pra internet. Eu fui obrigado a ir pra internet. Então foi a primeira vez depois da pandemia. Isso. Que legal. Então foi bem significativo, hein? Com certeza. Foi bem legal. E o mais legal é que um dos últimos cursos antes da pandemia foi nesse mesmo hotel, nessa mesma sala. Nossa, que legal. Com sala cheia também. Agora retornei com sala cheia de novo. Que legal. É muito legal. Foi muito gratificante. Muito bom. Ó. Vamos passando cola. e vai enrolando, olha. Ó. Já fiz aqui. Tá vendo que fica como se fosse um botãozinho mesmo, né? Olha que bonito. Abri ela aqui, olha. Virou um botãozinho. Que lindo. Vem aqui, meu câmera. Olha lá. Facinho de fazer, hein? Facinho de fazer. Fácil, né? Muito fácil de fazer. E aí você vai brincando, vai criando, vai fazendo mais. Ó. É bonito. Fazer uma hortência. 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 Caramba, você vê que um repertório hoje, hein? Eu vou cortar aqui mais ou menos um quadradinho de mais ou menos 3 por 3. Tá. É porque é muito simples. É facílimo mesmo. Ó. Faço isso. Dobrei no meio. Dobrei no meio de novo. Vou cortar a beiradinha, olha. Fazendo como se fosse uma pétala de hortência. Olha só. Que fácil. Cortei. Olha só. Aí, pra ficar realmente com o cara da florzinha de hortência, eu passo uma colinha no meio e faço isso, olha. Eu tenho uma certa habilidade nas flores, porque eu trabalhei 10 anos dando aula de flores artificiais em EVA. Viajando o Brasil todo. É mesmo? Você fazia EVA? Eu fui pro feltro em 2017, mas quando eu comecei em 2006, eu comecei com flor de EVA. Hoje você não trabalha mais com EVA? Não mais. Não? Então é que me pergunta, por que eu vim parar no mundo do artesanato? Porque a cidade onde eu moro, que é Formosa do Oeste, é uma cidadezinha pequena, por falta de oportunidade mesmo, isso no Paraná. Por falta de oportunidade, como era uma cidade que é o berço das flores de EVA, na época, muita gente viajava o Brasil já dando aula de flores. E aí eu conheci um pessoal, falei, deixa eu entrar aí, porque eu tô sem emprego, sem o que fazer. Me dá uma oportunidade, me deram a oportunidade, e eu fui crescendo, fui desenvolvendo, fui criando outras técnicas. Que legal. Olha lá, a florzinha da hortência. Então assim, tem toda uma história, né? É. Que ano que você falou? Foi em 2017. 2017. Porque a gente vai sentindo no caminho, né? O vento soprando, então a gente vai seguindo o vento. As oportunidades. Isso. Eu vou fazer isso aqui agora, ó. Vou pegar um pedaço de feltro um pouco maior, e vou cortar como se fosse uma folha de orquídea. Tá. Ó. Bem fácil também. Isso eu vou usar pra forrar aqui, olha, a base da minha tiara. Como chama a sua cidade, Jonathan? Formosa do Oeste. Beijo, pessoal de Formosa. Tem que falar minha sentonação. Isso. Beijo, pessoal, que eu tô devendo, é Formosa do Oeste. Né? Deus abençoe vocês. Não deu nem cinco anos ainda, o povo já tá cobrando. Já tá cobrando. Não, eu fico indignado. Quantos habitantes tem lá? Tem sete. Agora que eu saí, deve ter seis, nove, nove, nove. Olha lá, colheu assim por baixo. É pequeno mesmo, sete mil habitantes. É pequeno, às vezes você olha um prédio. Quando eu tô em São Paulo, eu olho um prédio e falo, nossa, aquele prédio mora tanta gente que mora na minha cidade. Não é? Ô, povo. Ah, mas é uma cidade muito boa, viu? Não posso falar muito, porque o povo chega lá amanhã e aí... É, é. Todo mundo sabe onde eu moro. Sabe quem eu sou. É, cidade assim, todo mundo se conhece. Beijo, Formosa do Oeste, linda, maravilhosa. Beijo, meu prefeito. Não é prefeito, é um pai, né? Ó, faço isso aqui, ó. Agora vamos fazer folhas. As folhas, as folhas, então. Eu sou um perigo nesses ao vivo assim, viu? Perigo, eu tenho que me controlar. E quando eu vou nesses programas assim, eu já falo de onde se controla. Vai devagar, né? Mas no final das contas, dá tudo certo. Dá tudo certo. Qualquer coisa, nós... Ó, sem molde fazendo as... Ó, peguei três e você viu que foi tão rápido que eu tinha até de mostrar, né? E hoje você não tá nem com ferro de solda. Hoje não, porque eu quis fazer algo simples, rápido, fácil mesmo. Ó. É. Pensando no pessoal que tá em casa, né? Que precisa de algo prático ali, até pras professoras fazerem com as crianças, na escola. Isso, legal. Ó, e agora eu vou decorando ela, olha. Eu vou tampar aqui por cima tudo com folhas. Tá. Que vai ser a base, né, pras flores. Isso. Que aí já vai escondendo, já vai dando uma base, né? Isso mesmo, uma basezinha nas flores, olha. Venho colando de forma aleatória mesmo, sem medo de errar. Bem à vontade. Bem à vontade. Ó, que beleza. Você sabe o que eu tava conversando com o pessoal ali fora? Quando a gente tá ali, quem tá aqui fazendo parece que tem 40 minutos. Quando a gente aqui parece que é dois minutos, né? Passa rápido, né? Quando é que a gente é muito rápido. O tempo de televisão passa rápido mesmo. Muito rápido. Quando a gente tá aqui é rapidíssimo. Mas você tem tempo, pode ficar tranquilo. Tranquilo. Olha lá. Fiz aqui, ó. Encapei, tá certo? Tá. Já ficou diferente. Agora a gente vai pegar as florzinhas. O legal que você fez de vários tamanhos. Isso, olha. Essa aqui eu já cortei maior. Essa aqui eu já cortei maior. Ó, vamos colocar essa que eu fiz aqui, então. Fiz rosinha, ó, cravinha, hortências. E o legal que você deve ser de retalhos de feltro, hein? Pois é, então. Você guarda tudo? Olha, eu sou a pessoa que gosta da praticidade. Se eu vejo que dá pra usar, eu guardo. Caso contrário, já vou seguindo o bonde ali, entendeu? Perfeito. Mas quando eu faço minhas lives, por exemplo, eu deixo tudo bonitinho no começo. Quando termina, parece que passou um furacão. E eu tenho certeza que você, artesã de casa, se identifica com isso. Também faz isso, né? Eu pergunto pra elas, na casa de vocês é assim? E é. Porque na hora que você tá criando, a ideia vem, você tá aqui, você vai fazer, né? Sim, sim, sim. Vira uma loucura. É um processo criativo. Pois é. É um processo criativo. Então assim, eu tô tentando ser organizado aqui, né? Não, mas tá. Mas o processo de criação, ele é legal essa baguncinha, né? Também, também acho. É uma bagunça saudável. Agora é só colar. Passo cola, isso, e venho colando, ó. Vou na cola quente mesmo, que é mais prático. Faço. Né, olha? Geralmente eu coloco as maiores assim, olha. Vou colocar aqui as maiores, tá? E aí depois, nos vãozinhos, eu vou colocando as menores, tá? Aham. Ó. Olha lá. Bem-vindo. Separou ali. Olha só. Olha que legal. Tá? Aí agora esses buraquinhos, a gente vai encher. Vai preenchendo com as menores. Muito legal. Pra dando aquele... Aquele charme, né? Olha lá, como assim. Vou colocando cores aleatórias. Eu quis fazer bem colorida mesmo. Tá vendo? Olha. Bem coloridona. Vamos colocar aqui umas... Porque é carnaval, é alegria, é colorido. Pois é. Né? E você sabe que interessante? Que nem aqui em São Paulo, o pessoal tá nas ruas, tá pulando carnaval, né? Na minha cidade é como se fosse um dia qualquer de feriado que ninguém trabalha, apenas. É, né? Não temos carnaval lá, gente. Essa tecnologia ainda não chegou lá, é formosa, né? Mas tá tudo bem. O máximo que tem é um retiro espiritual ou alguma paróquia. Ah, isso é ótimo. Isso é muito bom. Muito bom. E eu até prefiro. É, eu também. Às vezes não. Geralmente o pessoal usa pra fazer retiro mesmo. Ó. Essas menores você vai colocando embaixo. Nos cantinhos, né? Vamos preenchendo, olha. Preenchendo, vamos escondendo tudo. Ó. Que facilidade, hein, gente? Fácil, né? Vai lá no nosso Instagram, Faça Você Mesmo TV. Diga o que você tá achando aqui do nosso programa de hoje, da aula do Jonathan. Vai lá, comente, arroba, Faça Você Mesmo TV. Mostra esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Já preenchi aqui por baixo da flor, do cravinho, olha. Sim. Daí ele já vai dando acabamento na peça. É mesmo. Já vai ficando tudo bem, bem no esqueminha, bem bonitinho, olha. Vou fazer aqui do outro lado agora. Super fácil, hein? E você vai ocupando os espaços, né? Preenchendo. Tapando os buracos, isso. Vai preenchendo, olha. Ó. Preenchendo. Você sabe que esses dias eu tava lá em Formosa, ó. Lá em Formosa. Ah. Passando na rua. Uma senhorinha parou e falou, vem cá, vem cá. Saindo do mercado. Ah. Eu te vi no programa do Rogerinho, eu assisto todo dia. É mesmo? Manda um beijo pra mim. Ah. Eu esqueci o nome dela, mas ó, Dona Maria, um beijo pra você, né? Aí de Formosa, ela já sabe que é ela. Pois é. Ela já sabe que é ela. Um beijo pra todas as alunas também. Um beijo, muito obrigado pelo carinho. Todas as alunas que estão assistindo, porque quando a gente fala que vem aqui, o pessoal fica... Que bom, né? Já alvoroçado, né? Que legal. Parabéns pela audiência, viu? É boa, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Muito legal. Muito bom mesmo. E pra nós que somos artesãos, que trabalhamos, que vivemos disso, eu vivo únicamente do artesanato. Me pergunta o seu trabalho. Eu falo, não, eu só faço artesanato. Olha, eu dei risada, mas é sério esse negócio. As pessoas perguntam isso mesmo. É um incômodo isso, né? Por exemplo, pra mim não me incomoda nada, porque eu sei o que eu faço, de onde eu venho, o que eu fiz pra estar aqui, né? Exato. Mas assim, eu sou moleque arteiro. Moleque arteiro sou eu, mas moleque arteiro é uma empresa. Eu sou um artesão, mas eu sou um empresário também. Sim, exatamente. Os ramos do artesanato. Exatamente. Então, a gente... É questão de visão mesmo, né? De você se posicionar no seu negócio. Eu até digo, pra você que tá em casa, que tá começando a fazer artesanato, você posicione como alguém que faz artesanato de verdade, como profissão, né? Eu fiz uma brincadeira no meu YouTube de gravar uns programinhas com a galera de Formosa mesmo. As meninas que fazem artesanato, biscoito e tudo mais, chamam moleque arteiro feito à mão, né? Eu trago pessoas e a gente faz essa brincadeira aqui, como contigo aqui. E aí elas me contam. Eu pergunto, como que você veio parar? Geralmente porque o filho nasceu ou ficou desempregada e tentou no artesanato, deu certo. E eu falo, mas como que é a sua vida hoje? Olha, eu me organizo da seguinte forma. Eu ajo como empresa, de manhã eu tenho horário pra começar, tenho horário pra terminar. Isso é muito legal. Legal, isso é legal mesmo. Porque daí funciona. Como é que é então, Jonathan? Dá um conselho pra quem tá em casa, que a pessoa vai perguntar, que ela pergunta assim, como é que é? Você trabalha? Você trabalha ou só faz artesanato? Você trabalha ou só faz artesanato? Qual que é a resposta que eu gostei do que você falou? Olha, quando me perguntam se eu trabalho ou se eu faço artesanato, eu falo que eu só faço artesanato, né? Pronto. Tá fácil. Não é? Olha só. E já tá pronta ali, ó. Olha como que ficou. Olha como foi rápido, né? Bem prático. A Sarinha vai colocar a tiara? Vai? E o legal, o legal, por exemplo, o seu programa aqui mesmo, é justamente pra dar essa visibilidade e mostrar pras pessoas que com um pouquinho de criatividade e boa vontade, você é capaz de conquistar o mundo começando pela sua própria casa. Eu sou prova viva disso. Tá vendo? Eu já vou fazer 18 anos que eu trabalho só com artesanato. Que legal. Que eu não trabalho, que eu só faço artesanato. Entendeu? 18 anos. Parabéns, viu, Jonathan? Vamos passar os contatos do Jonathan pra você seguir e acompanhar até essa série que ele já traz aí sobre Páscoa. Vai lá nas redes sociais dele, curta e compartilha.